Oi pessoal, tudo bem? Sou a Patrícia. No último programa eu parei na sombra, no basicão, que vocês poderiam usar no dia a dia, trabalho e tal. Agora a partir disso nós vamos começar a brincar. Vou fazer um pouquinho mais intenso, para as que gostam de não muito preto, não muito balada e para as que gostam de balada. Então dá para ir do trabalho para a missa e para a balada. Gente, tem essa paleta que eu e a Ana, a gente se apaixonou, é da Bruna Tavares. Olha isso. Isso que eu falei para vocês do trabalho, para a missa ou para o culto e depois para a balada. Porque dá para brincar para caramba. Aqui é como se ela fosse trabalhar, imagina, depois passamos um delineador, um rímel, lápis, batom. Beleza. Para quem gosta de ir para a balada. Estão vendo essa cor? Eu acho que é um rosa velho, Ana. Esse daqui não é? É um rosa velho, né? Um rosa velho, tá? Tira o excesso. Eu sempre gosto. Sabe aquele efeito que as meninas estão dando levemente avermelhado no canto dos olhos? Vamos lá. Vocês vão ver esfumando tudo aqui, ó. Pálpebra móvel, acima aqui, bem com ele. Tem dó não, viu gente? Fica bem legal. Tanto que eu me maquiei com esse tom aqui. Vamos lá. Repetindo do outro lado. Se vocês quiserem uma coisa mais intensa, vocês podem usar esse daqui, tá ok? É legal também. Só que eu vou passar uma coisa um pouco mais básica para vocês. Mas para frente a gente vai brincando com esses tons mais... Mas intensos, né? Estava procurando a palavra, tá gente? Porque eu esqueço. Beleza. Gente, eu vou pegar o meu óculos da próxima vez, tá? Qual que é essa paleta aqui, minha irmã, né? A Rose. Ah, é, né? Olha quanta rosa, gente. É a Rose. Aí. Belezinha, gente? Vamos lá. Vamos pegar esse daqui, esse marrom, para fazer o côncavo. O que seria? Vou pegar um pincel um pouco mais fino, tá gente? E isso tudo, um dia eu vou fazer uma maquiagem com vocês, tudo com o dedo. Que é... eu adoro, né? Não precisa de ter tanto pincel para fazer uma maquiagem. Às vezes com o dedo sai do mesmo jeito, né? Ó, vamos lá no côncavo, ó. Vem devagarzinho, vem pondo um pouco no pincel. Ó. O que ele faz? Ele dá profundidade, marca o côncavo. Se você tiver o olho mais para fora, igual o olho oriental, por exemplo, ele é legal. A gente marca o côncavo para afundar. Se o olho for muito fundo, o que a gente faz? Ilumina seu côncavo e escurece a pálpebra móvel. Mas esse fica para um próximo programa, porque eu preciso de conteúdo, né? Deixa eu passar uma dica para vocês. Normalmente, quando a gente faz uma maquiagem e tal, se você começa a usar muito preto, marrom, cores mais vivas, o que acontece? Começa a sair um monte de pozinho e se acumular aqui. Você vai limpar, escurece. Eu chamo de maquiagem suja. Eu gosto de maquiagem limpa. Então, vou fazer o quê? Pega um pó, bem claro, mais claro que você tiver. Pode até ser o pó aqui, ó, o translúcido. Vamos lá. Pega o translúcido. Aqui. Acumula ele aqui. Não passa, só vai depositando, ó. Ok? Ele vai formar uma caminha. Eu chamo de caminha, né? Uma caminha. A hora que o pó daqui, da sombra, cair aqui, ele não vai pigmentar a pele. Depois você vem com o pincel. Eu chamo de vassourinha, porque o pincel é meu, eu não sei nem o nome, mas pra mim é uma vassourinha. E retira-se o excesso. Essa é uma das dicas. Porque daí a gente sai, parece um panda, né? Você vai esfumar o canto do olho com marrom, com preto. Então, na hora que você vai limpar, fica aquele panda, né? Aquela bolota assim, parece que eu vou um soco. Isso daí já vai evitar de borrar. Feito o côncavo, nós vamos fazer o quê? Vamos primeiro esfumar o canto do olho. Essa daqui, vamos supor que é a... vai na missa. Vai no culto, vai na missa. Vai jantar fora. Agora a gente vai pra uma baladinha, tá? Nada em pé também. Se você quiser fazer isso daqui pra ir no culto, na missa, no jantar, fica à vontade. Vamos lá. Preto. São todos opacos, eles não são cintilantes, tá gente? Porque depois nós vamos brincar com esse daqui. Tá ok? Vamos lá. Pegou, bem no cantinho. Deposita. Tá ok? Vamos depositando. Tá vendo como já vai? Deposita. E com leves toques, você vem do canto externo, empurrando, não até bem o meio do olho, mas um pouquinho antes do meio. Tá ok? Côncavo. E um pouquinho acima do côncavo, tá vendo? Certo? Isso daqui é um canto esfumado com o preto. Normalmente a gente tem um pouco de medo, né? De trabalhar com o preto. Novamente, deposita. Acima do côncavo com o preto. Tá. E... Tá vendo? Não chega até muito próximo do meio. Se chegar, gente, não tem problema também. Ok? Esse daqui é mais ou menos o efeito, ó. A hora que nós pusermos o brilho, ele já vai dar um contraste legal que nós vamos... Não vai ter mais divisões. Alguma dúvida? Se tiver, coloca aí. O pessoal do canal vem e me passa, tá? Aí eu tiro na próxima gravação do programa. Isso daqui é... É um glitter, né? Isso, Ana? É um glitter. Então nós vamos trabalhar com ele. Existem colas pra glitter. Eu, particularmente, não me dou bem com elas. Tá? Eu já ponho. Mas não é uma coisa que me agrade muito. Então eu vou usar ele como uma sombra. Tá? Só que o que que é o legal dele? É o depositar. Tá ok? Pode entrar em cima um pouco do preto. Essa parte aqui, gente. E vem vindo. Acumula-se no meio e vem menos pro canto interno do olho. Tá vendo? E vem depositando. Não esfrega. Deposita. Tá ok? Porque ele não é uma sombra. Ele é um glitter. Belezinha? Vamos lá. Se vocês forem ver bem, é bem em cima mesmo aqui, né? Da pálpebra móvel. Só não pode entrar muito no preto ali. Aqui. 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 Abriu o olho, Ana. Vocês viram? Bem na pálpebra móvel. E ó o que eu falei pra vocês. Que cai um pouquinho de pozinho aqui embaixo. Que a caminha do pó translúcido protege. O que que eu vou fazer agora? Vou vir com o iluminador. Lembra o iluminador que eu passei aqui? Que eu passei aqui no olhinho. Na bochecha aqui, no nariz dela. Vou vir com ele. Pega um... Um pincel. Ele... Ai. Ele é redondinho. Parece uma... Um broxurinho assim. Tipo esses daqui. Só que menorzinho. Se não tiver também, vai com o dedinho, tá? Ó. Mindinho. Vai pegar aqui, ó. Sem dó. Canto interno. Beleza? Vamos vir aqui, ó. Ó. De levinho, tá, gente? Bem levinho. Só com o sujinho do cantinho, ó. Lembra que eu falei? Terminei. De fazer o olho lá. Fecha o olho, Aninha. Eu tenho medo que entre na sua lente. Vem com a vassourinha. Ó. Ai, eu não falei, ó. Limpou. O que acontece? Ainda fica bem iluminadinho aqui embaixo. E não ficou plana. Não. Ficou manchadinho. Olha pra cima, Aninha. A Ana usa lente, gente. Eu morro de medo. Ou de arrancar a lente dela. Porque eu sou uma delicadeza, né? Assim. Ou de entrar pozinho na lente. Aí atrapalha, ela começa a chorar. Borra tudo. Olha aí. O resultado da vassourinha. Eu não sei o nome dessa. Se vocês souberem, você pode mandar pra mim. Mas pra mim é a vassourinha. É vassourinha? É leque, gente. Cada um com a intimidade que tem, né? Eu tenho uma intimidade com a vassourinha. Ela com o leque. Mas beleza. Agora nós vamos passar pro delineador. Lápis. Vou ensinar a vocês como passar o lápis. Ou sombra. A parte de baixo. Como clarear, como diminuir, como aumentar o olho. O que mais? Ah! E pôr o tal do cílios postiço. O povo apanha pra pôr cílios postiço. Mas esse daí a gente vai deixar pra um próximo programa. Semana que vem eu espero vocês. Pra gente finalizar esse olho. Com o delineador. O cílios postiço. Rímel. Pra quem não usar o cílios postiço. E boca. Espero vocês. Se curtiu, dá um like aí. Ajuda a gente. Dá um like. Se inscreve no canal. Tá ok? Qualquer dúvida. Vou deixar depois. Eles vão pôr o meu Instagram. E qualquer outra dúvida. Entra aí no canal e deixa a pergunta. Tá ok? Eles me passam. Então até o próximo programa. Espero vocês aqui.